Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Júnior Souza e estou trazendo uma série bem da hora aqui para o canal sobre o mercado de handicap. A gente já abordou o handicap asiático, o handicap europeu, que tem uma diferença, né? Poucas pessoas não sabem bem disso, mas existe uma diferença entre o handicap asiático e o handicap europeu. Também abordamos aí o handicap no live, que é uma situação que você tem que dominar e é muito importante, né? Para você ter mais lucratividade no longo prazo, você entender a questão do handicap no live. Também abordamos muitas linhas. Hoje a gente vai abordar a linha de menos 1.5, mais 1.5. Só que antes de começar o vídeo, eu vou fazer aquele velho pedido, que é para você deixar o like, deixar seu comentário aí, pois a sua opinião é muito importante para o crescimento do canal. Compartilhe nos grupos de WhatsApp que você participa, porque quanto mais essa mensagem chegar para mais pessoas, mais pessoas vão ficar sabendo sobre o mercado de handicap, sobre as linhas. E também, se você não é inscrito no canal, se inscreve, é bem rapidinho e você não vai perder nada. Então vamos lá, pessoal. Por incrível que pareça, tanto nas books focadas no mercado europeu, quanto nas books focadas no mercado asiático, que é o caso aqui da 188bet, a parceira do canal, inclusive, se você ainda não tem conta na 188bet, o link de cadastro vai estar aqui na descrição, onde você tem um bônus aí de 100% no primeiro depósito, com valor máximo de até 200 reais. Então, se cadastro aí, não perde tempo, beleza? Então, tanto no mercado europeu, nas books que são focadas ali no mercado europeu, quanto nas books que são focadas no mercado asiático, essa linha vai estar assim, menos 1.5 para o handicap negativo e mais 1.5 para o handicap positivo. É simples. Essa é uma linha mais simples e que elas estão iguais ali nas books asiáticas e nas books europeias. Então vamos dar um exemplo claro para você entender melhor quando você perde, quando você ganha em relação a essa linha de menos 1.5. Então, digamos aqui que vai jogar Palmeiras e... Vai jogar aí Palmeiras e Coritiba. E a linha que abriu ali, a linha que abre, que o mercado abre, é o menos 1.5. E você vai lá e faz uma aposta no handicap negativo, menos 1.5, a favor do Palmeiras. Então, se o Palmeiras vencer aquele jogo com dois gols ou mais de diferença, a sua aposta é ganha. Se o Palmeiras vencer esse jogo por um gol de diferença, a sua aposta é perdida. Se o Palmeiras empatar, a sua aposta é perdida. E se o Palmeiras perder, a sua aposta é perdida. Então, essa é uma linha já mais agressiva, principalmente aqui para o futebol brasileiro. E se você entrar no menos 1.5 a favor de uma equipe, a sua aposta só é ganha quando a equipe vence de dois gols ou mais de diferença. Então, recapitulando. Você entrou no menos 1.5 a favor do Palmeiras. O Palmeiras venceu por dois gols de diferença ou mais, a sua aposta é ganha. Se o Palmeiras vencer por um gol de diferença, a sua aposta é perdida. Se o Palmeiras empatar, a sua aposta é perdida. E se o Palmeiras perder, a sua aposta é perdida. Então, deu para entender, né? Então, agora vamos para o mais 1.5, que é a linha contrária do menos 1.5. Você entrou ali, imaginando esse mesmo jogo aqui hipotético que a gente está falando, entre Palmeiras e Coritiba. Você entrou no mais 1.5 a favor do Coritiba. Se o Palmeiras vencer por dois gols ou mais, a sua aposta é perdida. No caso, se o Coritiba perder por dois gols ou mais, a sua aposta é perdida. Se o Coritiba perder por um gol de diferença, a sua aposta é ganha. Se o Coritiba ganhar, a sua aposta é ganha. E se o Coritiba empatar, a sua aposta também é ganha. Então, essa é uma linha muito agressiva. É difícil até ela abrir aqui no futebol brasileiro, Mas, às vezes, abre e muitas pessoas entram no rendicap positivo, justamente por ser uma linha muito agressiva para o futebol equilibrado que existe aqui no Brasil. Então, é isso, pessoal. Recapitulando para vocês entenderem e fixarem isso de uma vez logo. Quando você entra no menos 1.5, a equipe venceu por dois gols ou mais de diferença, sua aposta é ganha. Se ela vencer por um gol de diferença, sua aposta é perdida. Se ela empatar, sua aposta é perdida. E, em caso de derrota, a sua aposta é perdida. Você entrou no mais 1.5. A equipe perdeu por dois gols de diferença, sua aposta é perdida. A equipe perdeu apenas com um gol de diferença, sua aposta é ganha. A equipe empatou, sua aposta é ganha. A equipe venceu, sua aposta é ganha. Então, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Abordamos a linha de menos 1.5, mais 1.5. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Deixe o like, deixe o seu comentário, se inscreve no canal, compartilhe com seus amigos e até a próxima. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau.